Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 279 do Código Civil. Diz o artigo 279 do Código Civil que, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. Mas, pelas perdas e danos, só responde o culpado. Nós já estudamos que, na obrigação solidária, todos os devedores são obrigados pela dívida toda. Mas, se uma obrigação não puder ser cumprida, tornar-se impossível de ser cumprida, em virtude da culpa de apenas um dos devedores solidários, a pergunta que fica é todos os devedores solidários terão a mesma responsabilidade? Inclusive, aquele devedor que não teve culpa pela obrigação ter se tornado impossível? Ou somente o devedor que teve culpa é que será responsável? E a resposta está exatamente no artigo 279 do Código Civil que diz claramente Se a obrigação, ou seja, a prestação, tornar-se impossível por culpa de um dos devedores solidários, todos os devedores têm o encargo de pagar o valor equivalente à prestação que se tornou impossível. Mas, pelas perdas e danos, só responde o devedor que foi culpado. Então, na obrigação solidária, podemos resumir assim, pela dívida ou pelo equivalente, todos os devedores solidários são obrigados. Pelas perdas e danos, somente o devedor que deu causa às perdas e danos é que será o responsável. Vamos ver dois exemplos, começando pelo primeiro exemplo. João alugou um carro da sua coleção de carros antigos para Pedro e Manuel exporem um evento de carros antigos bem conservados, pelo preço de 10 mil reais. O contrato previa que Pedro e Manuel eram devedores solidários dos 10 mil reais. Desta forma, tanto Pedro quanto Manuel eram obrigados pela dívida toda. Ocorre que Pedro, ao manobrar o veículo, bateu em uma pilastra, vindo a danificar toda a lateral desse veículo. Assim, o carro estava danificado e não pôde ser exposto naquele evento de carros bem conservados. E a obrigação se tornou impossível. O conserto do veículo custará para João um valor de 15 mil reais. De acordo com o artigo 279 do Código Civil, como Pedro e Manuel são devedores solidários, os dois são obrigados pela dívida toda, que são os 10 mil reais. No entanto, como somente Pedro foi culpado pelas perdas e danos, que foi o estrago causado no veículo, somente Pedro será obrigado a pagar os 15 mil reais referentes ao conserto do veículo. Vamos ver agora o segundo exemplo. Francisco e Ricardo foram contratados para fotografar o casamento de Ana, na igreja e na festa, bem como para entregar um álbum com 80 fotografias a serem escolhidas por Ana. O contrato previa que Francisco e Ricardo eram devedores solidários, tanto na prestação dos serviços das fotografias, quanto na entrega do álbum. Na data marcada do casamento, Francisco e Ricardo realizaram todos os serviços, tirando as fotografias tanto na igreja quanto no salão de festas. Ocorre que Francisco, por um descuido, perdeu o cartão de memória que continham todas as fotografias da igreja. Sendo assim, o álbum de casamento de Ana teve que ser feito somente com as fotografias da festa, sem nenhuma fotografia da igreja. Ana resolveu aceitar o álbum somente com as fotografias da festa, porque não tinha outra forma. No entanto, Ana quer cobrar um valor pelo dano moral que entende que sofreu por ter perdido todas as fotografias do seu casamento na igreja. Diz o artigo 279 do Código Civil, que quando uma obrigação se tornar impossível, todos os devedores solidários serão responsáveis pela prestação ou pelo equivalente. Mas as perdas e danos somente serão suportadas por aquele devedor que teve culpa. Então, no nosso exemplo, Francisco e Ricardo, que são devedores solidários, serão responsáveis pela entrega do álbum de casamento com as 80 fotografias. Mas as perdas e danos de Ana, que são os danos morais que ela sofreu por não ter as fotografias da igreja, somente deverão ser suportados por Francisco, que foi culpado por ter perdido todas as fotografias da igreja. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 279 do Código Civil, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos os devedores solidários o encargo de pagar o valor equivalente. Mas, pelas perdas e danos, só responde aquele devedor que foi culpado. Então, resumindo, na solidariedade passiva, pela dívida ou pelo equivalente, todos os devedores solidários são obrigados. Pelas perdas e danos, somente o devedor que deu causa às perdas e danos é que será responsável. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal Direito em Tela e adquira nossos mini cursos com certificado no site Direito em Tela. para si te워서 a se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.